Nesse vídeo a gente vai ver como resolver dois problemas de uma vez só, um deles acontece no Windows e o outro está acontecendo tanto no Mac quanto no Linux quanto também no Windows em relação ao YouTube DL que está tendo a sua velocidade de download capada pelo YouTube e por outras coisas que acontecem nesses programas que são desenvolvidos por fora para fazer determinadas funções que não são muito bem vistas por quem utiliza, para quem faz um serviço de streaming de vídeo e vê um programa desses capaz de tirar esse vídeo sem precisar de assinatura, sem nada disso, então vamos lá o primeiro problema que ocorre também em muitos programas e jogos é a falta de DLs referentes ao Visual Basic do Windows, no caso deles o YouTube DL é um desses programas que tem esse tipo de problema então a gente vai vir aqui, você precisa instalar as Runtimes Free Downloads, então você pode vir aqui, escolher uma desse pessoal aí para baixar, sai para o 11, para o 10, para o 8, para o 7 ou você pode vir aqui no canal desse cara aqui, é o canal virtual, ele trata mais de jogos do que de programas em si tem um canal virtual e você manda procurar por esse erro aqui, é o 0xC0007B que aparece, é um erro de execução de jogos e programas devido às bibliotecas do Visual Basic e não sei quem aí você entra lá no vídeo do cara, lá embaixo tem um encurtador de links que vai te jogar lá para esse site aqui o link vai estar na descrição do vídeo, basta você baixar esse arquivo e vai vir em um arquivo compactado, não tem senha nem nada, basta você vir aqui e executar esse arquivo aqui, vai aparecer um menu com várias opções de instalações, deixa Silverlight, Shockwave, isso aí você não precisa lá, você pode deixar desmarcado, o resto das .net, Visual Basic e tal, você pode marcar tudo e ele vai baixar da internet bonitinha e você vai ficar com todas as bibliotecas necessárias para você poder rodar os seus jogos aí que precisam do Visual Basic, no caso Visual Basic é o 2005, 2008, 2010, é aquelas atualizações e programas posteriores, é por isso que o Windows ele consegue manter toda uma compatibilidade de programas porque ele consegue manter as atualizações antigas ou não para os programas poderem rodar em sistemas mais novos aí mesmo eles sendo mais antigos, então esse aí é a solução de um dos primeiros, de um dos primeiros problemas que anda acontecendo com a moçada aí, então para quem curte jogos, o canal do cara é legal de você ser, lembra aí que ele trabalha, o negócio que a gente está vendo aqui é só jogos como não é muito a minha praia, eu prefiro trabalhar com computadores de uso normal, já que eu tenho videogame mesmo porque um videogame ele gasta menos energia do que um computador, enfim, essa aqui então você pode tanto baixar daqui ou baixada aqui que é aí de onde veio o arquivo né, linkado para poder baixar esse esse pacote ai eu a o ai eu ai eu e ai eu saí all in one eita porra para poder instalar em todas as versões aí do visual basic para você poder rodar ou então você vem aqui procura mesmo o que você precisa aí caso o link tenha caducado ou mediafire fique de sacanagem olha já muita gente baixou esse programa aqui, então tem que ter um tempo aí, ou então você assina para poder acessar a página, e coisas assim, e o outro problema, esse sim, é um problema mais geral, é em relação ao YouTube DL, o YouTube DL, ele está tendo a sua função de fazer download lá do YouTube, capada, então por exemplo, a gente tem o YouTube aqui para Windows, em que você baixa, você baixa o YouTube DL daqui, você tem aqui a versão do YouTube DLS, você precisa também, para poder fazer ele baixar os bagulho, você precisa do FFmpeg, aí você baixa aqui a versão para Windows, descompacta, joga tudo para dentro de uma pasta, está aqui, YouTube DL, você joga tudo para uma pasta, YouTube DL é só esse daqui, cadê? YouTube DL, YouTube DL, está por aqui, YouTube DL, é só isso aqui, isso tudo aqui, é o que você tem a partir daqui, você copia, entra, você vai vir aqui no FFmpeg, que você descompactou, vai copiar todos esses arquivos da pasta BIM, e jogar aqui na pasta onde está o YouTube DL, que é esse daqui, então o que está acontecendo? Vamos fazer aqui um teste, vamos ver aqui, abrindo o terminal, vamos pegar aqui uma música no YouTube, que não tenha direito autoral, para nego não ficar enchendo, canal virtual, corrigir cartoon, esse aqui, vamos baixar aqui a musiquinha, então YouTube DL, para saber a melhor opção de download, eu vou tirar esse list, eu vou só até a música, então está ali, então a melhor opção, é esse aqui, é o Best, então o que eu vou fazer? YouTube DL, igual no Windows, no Mac, menos F, pequeno, vou botar o 18, que é a melhor opção, e pumba, veja que a velocidade de download, está muito baixa, 70 e tal, e eu tenho uma conexão de 250 MB aqui, então isso aqui tinha que estar em 20, 25 MB por segundo, o YouTube de alguma forma, devido a uma restrição dada por alguma dessas agências aí, dos Estados Unidos, direito autoral e coisa do gênero, está fazendo esse tipo de coisa, e então a gente tem a opção de usar o YouTube DLP, que é um fork do YouTube DL, sem, pelo menos por enquanto, essa limitação, aqui eu estou mostrando no Windows, e depois eu vou mostrar em outro vídeo aí, como se faz isso no Mac, e no Linux, então o que é que você vai fazer? você vai vir aqui, blá 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 blá, a gente vai vir aqui, a gente precisa, também do, do FFMPEG, que a gente baixa aqui, no caso, para Windows, você baixa aqui, descompacta, e depois a gente vai vir aqui, deixa eu ver onde é, o conteúdo do YouTube DLP, agora é o DLP, é esse aqui, o link vai estar na descrição aí e tal, aí a gente vai lá para baixo, bem, 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 vai embora, vai vindo, opa, está aqui, instalação, aí você vem aqui, Windows 64, vai baixar o executável, então ele está ali, então o que é que você vai fazer? você pode vir, cria, uma pasta, vai ficar rápido, YouTube, é YT, você joga o YouTube DLP para cá, e aquela pasta BIM, do FFMPEG, que você baixou antes lá, você pega esse conteúdo aqui, e joga, aqui dentro, do, do, do YouTube DLP, então, aqui, o esquema é a mesma coisa, a gente vai vir aqui, abrindo o terminal do ENTER, aí eu vou lá, aqui mudou, né, DLP, é a mesma coisa, menos F, vamos botar um vídeo maneiro, um vídeo maneiro, cadê o cartão, esse aqui, de novo, que não tem, problema de direito autoral, pelo menos tomara, né, ela estava escrito na, pronto, então vamos ver, menos F para saber qual é a melhor versão, aí, então, está aqui, ele é um pouquinho diferente, então, o que não estiver mostrando aqui, o, 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 o Hertz, é porque está sem áudio, seria só vídeo, como está mostrado aqui, então, a melhor opção aqui, entre os, 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 os médios, e não sei o quê, seria esse aqui, ó, seria o 22, então, a gente vai chegar aqui, repete, o comando, vem aqui no, botão F pequeno, 22, deixa eu ver se tem alguma coisa lá, pra, pra perturbar aqui, o, 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 o download, blá 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 blá, eu vou até tirar, é, está limpo, vinte e dois, pimba então viu lá, vinte e três, vinte e quatro baixou rapidinho, tá lá o arquivo tá lá já, cadê? tá aqui, a gente vem tá tocando aqui, tá tocando? tá, tá tocando, esse aqui é o vídeo baixado de lá e é o mesmo esquema pra você baixar áudio também, a gente pode vir aqui não vai usar esse f-22 mas sim o x, depois áudio formate mp3 pra baixar só o arquivo de áudio que tá ali, então, tá, 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 tá áudio formate mp3, pimba então a gente volta lá e tá aqui o áudio e mostrando a funcionalidade de um programa, de um vídeo aí que eu coloquei que é o Quick Look que é um programa pra Windows que imita a função da visualização rápida de documentos e arquivo de áudio e vídeo do Mac que você seleciona o arquivo e aperta o botão de espaço e tá lá tocando o cartoon ou a música que eu baixei lá e tal então eu sei que é mais fácil usar eventualmente extensões de navegador pra baixar áudio e vídeo do YouTube ou então programas específicos o problema é que essas extensões e programas eles caducam muito rápido por causa das mudanças de de políticas de download de execução de vídeo e tal o que acontece no YouTube justamente pra burlar esses programas que ficam baixando o conteúdo do YouTube e os caras deixam de arrecadar propaganda e coisa e tal porque quando você usa esses tipos de programas você não tem propagandas mostradas na sua tela nem nada disso então nesse vídeo aqui a gente viu esses dois problemas que é o problema do Rontime e do Windows e esse YouTube DL que funciona mas tem a funcionalidade de download dele capada por causa desses problemas aí de censura digamos assim do YouTube mas tem aí o Fork que é o YouTube DLP que por enquanto tá funcionando direitinho aí o chato é que usa a linha de comando eu prefiro até usar a linha de comando pra baixar esses negócios assim do que programas por radões que eu já expliquei o programa pode caducar muito rápido e tem que ficar sempre atualizando ele e também não vem com programinha sacana pra ficar olhando o que você fica fazendo na sua máquina aí seus hábitos de navegação quando você tá navegando o que você navega porque os caras que fazem programas gráficos alguém tem que ganhar dinheiro em cima de alguma coisa e é assim que eles conseguem fazer propaganda aí fica mostrando o banner quando o programa aberto ou então simplesmente espionando o que você faz na sua máquina então falou se você gostou do vídeo aí já sabe né assina o canal ou também se você não gostou não precisa que eu tô cagando pra isso daí e depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa então valeu aí e aí e aí e aí e aí